E aí pessoal, Slack Jeff, sejam muito bem-vindos, vou passar um recado aqui pra você, você que pediu tanto o meu adesivo Eu tinha passado há um tempo atrás pra vocês, mas acabou que não deu certo, eu não tava feliz com a qualidade do adesivo A gente refez aqui, ficou 100%, ficou um pouco mais caro, mas ficou 100%, tá? Então, agora, oficialmente, meus adesivos estão à venda pra você adquirir aí Então, é só acessar slackjeff.com.br, tá? O link tá na descrição, vim em minha lojinha aqui, ó, tá? E os adesivos já estão aqui à venda, são esse kit com 3 adesivos aqui, eles são 5x5 e são invernizados, tá? Ele é um adesivo de alta qualidade, você vai ver aí Então, ele é quadradinho mesmo assim, ele já vem destacado, claro, por esse valor Aí você vai falar, Jeff, é esse valor? Sim, mas porque a gente vai enviar pra todo o Brasil, todo o Brasilzão aí, gratuitamente, tá? Então, esse valor já tá incluso o envio, tá? Então, esses são os adesivos, cara, olha só que coisa linda Um de alta qualidade, vamos ver se ele vai focar aqui, minha... Consegui focar aqui, é... foca, cara Olha só Vai focar, né? É focar Com esses adesivos aqui, tá? E... Deixa eu mostrar se já estão destacados Olha só que coisa linda A gente tem esse aqui, ó Ele não vai focar, ele não quer focar essa câmera Precisa de mim em raiz, tá? Então, o som é de alta qualidade Você vai ver a cor aqui, cara Ao vivo é bem mais vivo As cores, tá? Se ele não quer focar aqui, tá bem complicado Então, a gente tem esse adesivo aqui A gente tem esse adesivo aqui Eu sei da Matrix, cara São todos os adesivos 5x5, tá, galera? Arts que eu mesmo fiz Da Matrix E tem mais um aqui Que é o Install PKG Libertad, tá? É... Pra quem usa Slack Aí, ó Já sabe o que eu tô falando, tá? São todos os adesivos de alta qualidade Você pode ver, eles são invernizados Tem brilho, né? Então, eles não são aqueles adesivos Que rasgam facilmente, ó Tem brilho Coisa linda, cara, tá? Então, vai ser enviado A todo o Brasil gratuitamente, ok? Por aquele valor ali Dê uma olhada Qualquer coisa, entra em contato comigo E a gente já envia Todas as quartas e sextas-feiras A gente tá enviando os adesivos aí Para o pessoal Só queria deixar esse recado aí Também não esqueça Meus cursos SlackGF.com.br Eles estão em promoção ainda, tá? Dá uma olhada lá Se você não adquiriu meus cursos Eles estão em promoção E você pode aprender Linux, programação Entre outras coisas Comigo por esse valor Ok? Acesso liberado na hora Abração a todo mundo E hoje tem vídeo às 8 horas Até o próximo vídeo Fui Coisa linda esse adesivo Coisa linda